Ontem à noite, dezenas de crianças foram ver de perto a passagem da carreta do Papai Noel para o Varginha. É! Não faltou a magia do Natal na Praça do ET. Além de tirar fotos, os pequenos aproveitaram para fazer os pedidos ao bom velhinho. A carreta é uma iniciativa da CEMIG e está percorrendo várias cidades do estado. Vamos ver, balança! Ainda tinha sol quando a carreta do Papai Noel estacionou na Praça do ET em Varginha. Aí teve fila e a criançada ficou doida para ver o bom velhinho bem de perto. Ele é muito legal, ele entrega os presentes. Deu tempo de fazer algum pedido ali ou foi tudo rápido? Foi tudo rápido. Não deu muito tempo não? Uhum. Mas valeu a pena? Uhum. Eu achei legal. E você, Gabi? Legal. Tirou foto com ele? Tirei. Depois que o sol foi embora, aí sim, foi possível ver a beleza da casa do Papai Noel. Chegar perto do bom velhinho causa diferentes reações às crianças. A Melissa chorou. Outros até chegam meio tímidos, desconfiados. Chegou perto do Papai Noel e aí? É, eu gostei. É, dá uma olhada para ele. Você acha que ele é o de verdade? Sim. É? Agora, Papai Noel não gosta muito não, mas vê se a barba dele é de verdade, eu acho que é de mentira. Eu acho que é de verdade. Dá uma conferida lá, dá uma conferida. Vai lá. É de verdade. É de verdade? É o Papai Noel? É. Tá feliz? Tô. Mas antes de chegar perto dele, a criançada já sabia certinho o que ia falar com o Papai Noel. Pensei que ela tá de rodinha. E você? Uma boneca. E você? Uma boneca, uma boneca. Uma bicicleta. Eu vou pedir, eu vou pedir um presente e muita bênção de Deus. Ah, presente bom, hein? Uhum. Agora tá ansioso pra ver o Papai Noel? Tô. Os papais e mamães também não conseguiram disfarçar a ansiedade. Tem que trazer, porque é um momento muito especial no ano, né? É o nascimento de Jesus também. E é um momento muito especial, as crianças gostam muito. A gente se alegra com eles, né, nesse momento, dessa magia, desse encanto. E a gente quer trazê-los pra eles participarem de todo esse momento também. Antes de desembarcar aqui em Varginha, a carreta passou por outras oito cidades aqui do sul de Minas. E olha, ela chama a mesma atenção. Afinal, a carreta tem 12 metros de comprimento e 2 metros e meio de altura. Essa é a primeira vez que a carreta de Natal da Semig chega à Varginha. Pra Semig é uma forma dela presentear todos os mineiros com essa coisa mágica do Natal. Essa carreta vai percorrer ao todo 65 cidades em todas as regiões do estado. E agora ela se encontra aqui no sul de Minas. A turnê dessa carreta começou no sul de Minas, né? Mas também já está acontecendo em outras regiões do estado. Desde o dia 1º de dezembro, a carreta tem visitado várias cidades do estado. A melhor parte desse projeto é justamente esse olhar da criança, né? Essa felicidade que a gente sente. Hoje eu estava aqui à tarde acompanhando a chegada do Papai Noel mesmo. A festa que as crianças fizeram no momento em que ele chegou. E aquele olhar da criança quando vê o Papai Noel ali dentro da carreta, com certeza não tem preço. O Papai Noel confessa que durante o mês a rotina é pesada. Mas que se sente muito feliz em estar com as crianças. É um prazer enorme, é uma adrenalina muito boa, tranquilo. Dá mais aquelas que a gente vê que gosta, que puxa a barba, que olha, que é tudo normal. Aí eu fico muito feliz. Ele até revela quais os desejos dos pequenos. Muitos pedidos. Nossa senhora, tanta coisa. Tem coisas que até choca a gente. O menino pedir uma caixa de bombom, o menino pedir biscoito para poder cear. Aí dói, dói, mas dói mesmo. Nessa terça-feira ela chega até Três Corações, onde acaba a turnê pelo Sul de Minas. Quem teve a chance de chegar tão perto do Papai Noel comemora. O que você achou dele? Achei muito lindo. O sol ainda está no céu, está claro, não tem importância não? Não, só tirar foto com ele. Foi bom? Foi. Oh, oh, oh! Obrigado.